Selva Guerreiro, bom dia! Padrugada é de quinta-feira Quarta pra quinta, não, quinta pra sexta Agora são exatamente umas quatro e meia da manhã Geralmente é o horário que eu acordo E já saio pra os primeiros treinos do dia Há algum tempo eu tenho material Gravei, né, tava gravando com mais frequência Pro canal no YouTube, o Na Real Brasileiro Jiu-Jitsu Pra quem não conhece, o link tá na bio aí, entra lá E conversamos um pouco sobre essa profissão de jiu-jitsu, né Na época também muito apertada os tempos Muito apertado os horários E continua do mesmo jeito É isso daí Bola pra frente, é selva, é guerra Sobreviver do esporte é algo muito difícil Você ter uma renda do esporte Que te dê condições É muito difícil, ainda mais nas cidades do litoral As cidades do interior Ficam mais distantes das capitais, lógico, né E pela realidade financeira da região E como tudo acontece Então é uma briga, uma guerra Constante Você buscar um espaço Você é obrigado a procurar oportunidades fora Pra você chegar a ter o mínimo de reconhecimento fora Também você tem que ser conhecido Você tem que meter a cara Você tem que participar de campeonato Você tem que participar de cursos Se envolver o máximo possível com pessoas da área E que tem o mesmo pensamento que você E eu não tô falando somente de jiu-jitsu Mas eu tô falando do esporte em geral Né E segue o jogo Profissão jiu-jitsu A ou profissão esporte É guerra total Esperamos que Seja mais valorizado Porque nós lidamos com vida Com melhoria de vida Né Nós lidamos com capacitação Né Principalmente na parte do jiu-jitsu Nós lidamos com a parte social Né A parte de formação de caráter Ou melhor O apoio a uma formação de caráter Então isso trabalha O social também Bem Não somente a parte física Os princípios do jiu-jitsu Abordados Né E o que A mensagem Que vai 95% Não dá pra falar 100% Dos professores passam Né É É a mensagem de resiliência A mensagem de batalha De guerra Superação Não é somente O confronto A luta A parte esportiva Mas sim Mas sim A mensagem De que você pode se superar Que você não é inferior a ninguém E que você tem condições sim Ficou muito Com muito esforço Ô Selva Um louco aí Voltando do emprego agora Ficou muito esforço Chega onde você quer chegar Tá Então tô com o barco Passando pra retomar E relembrar Aí que o nosso trabalho É Não é de ontem As coisas não acontecem Porque Ai Bateu uma estrelinha No Lá E começou a acontecer Não É um trabalho De tijolinho É São noites Madrugadas Muito estudo E Muito tapa na cara Literalmente Não somente Dentro da arena Mas É Da vida Né De um grupo Que talvez Não te aceite Da arrogância Mas Como aprendemos A viver em humildade É E perseverar Né Novamente A resiliência Isso é Faz parte A barreira Que se levante E eu tô aqui Pra ultrapassar Não somente eu Mas todos Que tem o mesmo pensamento É Então Tá aí o toque Forte abraço Madrugadão Nesse final de semana Pra mim é off Os vou ficar em casa Um pouco Que legal De boa Ficar com a minha velhinha Né É E Dá uma atenção Pra família aí Vamos ver se A gente consegue Resenhar com algum amigo E toca o barco Selva Bora pra guerra Tamo junto Profissão Jiu-jitsu Acompanha lá Entra no canal Tem vários vídeos ali Tchau 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 Tchau